Se você grava vídeos de conteúdo, você sabe a importância que o áudio tem para o seu vídeo ter mais qualidade. Nesse vídeo eu vou te mostrar duas formas para você gravar os áudios dos seus vídeos com muito mais qualidade. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka, sou videomaker e nesse canal eu trago um monte de dicas para vocês criarem os seus próprios vídeos com muito mais qualidade. Seja gravados com câmera ou até mesmo com o seu celular. Então já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal e vamos para o conteúdo. Uma das coisas mais importantes quando a gente fala de vídeos é o áudio. O áudio é 50% do seu vídeo, se não mais. Não importa apenas ter uma boa imagem com a iluminação, umas cores boas, a imagem ser realmente boa. se o seu áudio não for bom, tá? Se o áudio for ruim, ninguém vai assistir. Pode estar, como eu falei, a imagem que está boa, mas o áudio ruim ninguém consegue assistir. O oposto já até as pessoas conseguem, né? Se a imagem for mais ou menos, não tiver uma iluminação ali, mais ou menos. O áudio está dando para entender o que a pessoa está falando, não tem ruído, não tem barulho. A pessoa fica no vídeo. Então quando o áudio está ruim, ninguém assiste. Então vocês têm que prestar muita atenção de como vocês vão captar o áudio desses vídeos. Então eu vou falar aqui, mostrar duas formas bem simples que eu uso sempre e você pode usar aí também. E quando se fala em ter um áudio bom, você precisa usar microfone externo, tá? Não importa se vai ser lapela, shotgun, microfone direcional, você precisa utilizar um microfone externo, tá? O microfone da câmera, direto da câmera ou do celular, ele pega muito o barulho do ambiente, né? Os ruídos ali do ambiente, pega muito eco, então não vai ficar bom. Utilize ali um microfone para poder ficar realmente próximo da sua boca, né? Por exemplo, a lapela está aqui na gola da camiseta, ele pega só o som que está aqui por perto. Então a qualidade realmente fica bem melhor. Então começando por isso, utilize sempre microfone externo. Então a primeira forma para ter mais qualidade, a mais prática, mais rápida e simples de usar é uma lapela, tá? Você utilizar a lapela diretamente conectada na câmera. Como eu estou fazendo aqui, dessa forma que vocês estão ouvindo agora, a minha lapela está aqui na camiseta e ela está conectada direto na minha câmera. Então é essa a forma mais simples, rápida de você fazer. A lapela tem diversas aí no mercado, né? De R$50, R$30, R$100, mas uma, né? Vamos dizer, custo-benefício, não é tão barata para não ser, né? Tem uma qualidade ruim e também não é tão cara. É a lapela da Boia, a BY-M1. Eu sempre indico ela. Aliás, é a que eu estou utilizando agora. É essa da Boia. Ela serve tanto para celular como também para câmeras, tá? Câmera profissional, semiprofissional. Então você pode utilizar, ela está custando em torno de R$100, R$120, tem link aí dela na descrição, se você quiser dar uma olhada. Mas é uma lapela bem boa, tá? Custo-benefício excelente. Então, essa primeira forma é você utilizar conectado diretamente na sua câmera. Ponto positivo é a praticidade, né? A rapidez, a simplicidade nesse sistema de você só pluga na câmera, coloca na camiseta e deu, tá? O lado ruim é você ficar preso à câmera, tá? Você vai ficar limitado à sua distância pelo comprimento do cabo. Se o seu conteúdo precisar se movimentar, por exemplo, já vai ficar meio complicado. Então, partindo disso, a segunda forma já vai te deixar mais livre é você utilizar um gravador externo, tá? Para conectar a sua lapela. Então, você pode conectar no gravador, deixar no bolso e colocar a lapela na sua camiseta, na sua roupa. Então, dessa forma aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tem uma lapela, tá? Conectada no gravador aqui. E olha só, esse áudio que vocês estão ouvindo agora é o que está conectado ali no gravador, né? Perceba ali, ó, vou colocar aqui na camiseta também para ficar a mesma distância da outra. Só um minuto. O gravador está aqui, aí eu posso me movimentar. O áudio vai ser gravado todo no gravador. E aí, na edição, né? Na edição do seu vídeo, você vai sincronizar a imagem e o seu áudio, tá? Se você não sabe como fazer isso, eu tenho um tutorial. Clica aqui, onde eu mostro como sincronizar, né? Utilizando uma tecnicazinha ali para sincronizar mais fácil o áudio e o vídeo. Então, é dessa forma. Essa forma você pode fazer, por exemplo, vídeos externos, né? Na rua, ali. Se você faz, por exemplo, esses dias até, teve um comentário. Deu um cara que faz um canal de pesca e ele precisava ter um áudio bom lá. Só que ele precisa se movimentar lá durante a pesca, né? Então, uma sugestão é utilizar isso aqui. Gravador, lapela, coloca o gravador no bolso e está livre. O áudio vai ser todo gravado ali. Você consegue monitorar, né? Tem fone de ouvido. Você coloca o fone de ouvido aqui e vê se o áudio está tudo certinho. E show de bola, fica muito bom também. Você pode utilizar isso, né? Nos seus vídeos. Canal de cozinha, né? Se o conteúdo é receitas, né? Que você, às vezes, precisa se movimentar ali na cozinha. Também é uma opção você utilizar dessa forma aqui. Duas formas bem práticas, rápidas, né? Essa aqui vai te deixar mais livre, né? O gravador vai te deixar mais livre. Mas a câmera, bem mais prático, né? Se você faz conteúdo assim, parado, sentadinho, como eu faço aqui no canal, essa opção seria excelente pra você. E a lapela, pessoal, pode ser até a mesma, tá? Você não precisa comprar outra só se for, não, eu quero usar o gravador, tem que achar outra lapela. Pode ser essa da boia também, mas, né? No caso, esse gravador aqui, que é o Saramonic, ele já vem uma lapela junto. Então, o kit tá pronto, montadinho. Você pode já sair gravando com ele, tá? Mas, se não, qualquer lapela que tem entrada P2 vai servir nos gravadores, né? Qualquer um do mercado aí tem a entrada P2. Pode utilizar tranquilamente. É isso aí, pessoal. Dica rápida, simples aí. Duas formas pra você dar mais qualidade pro seu áudio nos seus vídeos de conteúdo, né? O áudio é muito importante, nunca se esqueça disso. Tenha sempre um áudio com qualidade, faça uma captação boa, que não tem erro. Gostou do vídeo? Dá aquele like. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se ainda não se inscreveu no canal, clica aí no botão, inscreva-se e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal